Olá pessoal, meu nome é Fátima, eu sou fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Educação e trabalho junto com a equipe de Educação Especial, o Atendimento Educacional Especializado. E vim aqui conversar com vocês hoje sobre um dos aspectos que acaba influenciando o atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, a importância da audição. Então, para que a criança fale corretamente, é muito importante que ela escute bem, a gente tem que garantir que ela escuta bem. Então, às vezes, a criança não está escutando bem porque tem alguma infecção no ouvido, uma otite, que a gente chama, né? Pode ser essa infecção que a gente chama de otite silenciosa, que a criança nem manifesta, nem tem febre, se sente bem, só que ela não escuta 100%. Então, às vezes, a criança escuta uma palavrinha e ela não consegue diferenciar de outra, porque tem palavras na nossa língua que são muito parecidas. Por exemplo, a palavra chato e a palavra jato. E aí ela pode escutar chato e chato e não escutar essa diferençazinha, né? E isso acaba influenciando no desenvolvimento dela. Também ela pode ter um problema de audição por conta de uma rolha de cera, né? Então, a gente orienta os pais a não usarem o cotonete, porque o cotonete empurra para dentro a cera e a criança começa a não escutar direito. Se vocês pegarem na caixinha do cotonete, está escrito, não deve ser introduzido no ouvido. Mas o que as pessoas fazem, né? Elas colocam e começam a falar, estou limpando o ouvido, né? Então, a cera, ela não é sujeira, ela é proteção contra germes e bactérias que tem no ar e na própria água. Então, o correto é a gente limpar até onde o dedo alcança. Então, na criança pequena, é como a fraldinha, né? Porque o cotonete é só para limpar a parte externa da orelha. Então, pode, às vezes, acontecer algum acidente, romper a membrana timpânica ou, então, acumular a cera, né? Então, quando a gente suspeitar que a criança não está escutando bem, porque a criança fala muito baixo, a criança fala muito alto, ela aumenta o volume da televisão, você dá uma ordem para ela e ela não entende, você tem que repetir de novo, a gente tem que passar com o pediatra e pedir o encaminhamento para o otorrinolaringologista, que é o médico especialista de audição. Às vezes, o tratamento é medicamentoso, às vezes, o tratamento é cirúrgico ou a criança pode ter nascido mesmo com uma perda auditiva. Então, ela pode ter que fazer o uso, por exemplo, de um aparelho auditivo, vai ter que fazer o acompanhamento para aprender a língua brasileira de sinais. A Libras, ela tem que ter uma forma de comunicação, a gente tem que garantir que ela tenha um acesso a uma linguagem, né? Que ela desenvolva essa língua. E, assim, a gente tem que estar bem atento e não deixar, né? Às vezes, a mãe leva no médico e fala, não, mas é assim mesmo, cada criança tem o seu tempo. Então, quanto mais a gente demora para procurar o auxílio, pior vai ser o desenvolvimento dessa comunicação. Então, quanto antes a gente procura ajuda, melhor vai ser para essa criança, tá? Esse é o recadinho de hoje.